Memórias Póstumas de Brascubas Nós estamos no capítulo 2 O capítulo 2 é chamado de O Implasto Lembre-se que Implasto é a mesma coisa que Implastro E a gente está falando daquele tipo de medicamento que a gente coloca Aplicando como se fosse uma pasta No final, na parte de vocabulário, a gente comenta mais Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara Chácara, lembre-se aqui que você sempre tem que entender como um grande quintal Que as pessoas tinham, né? Então, está lá o Dom Casmurro na casa dele Tem a chácara, que é uma parte assim, com muita árvore e tudo mais Então, quintal para aqueles padrões do século XIX, né? Uma chácara Hoje em dia, eu acho que acontece com você também Chácara, para mim, é como se fosse uma fazendinha, né? Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara Pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro Uma vez pendurada, entrou a bracejar A pernear A fazer as mais arrojadas cabriolas Ou seja, cambalhotas As mais arrojadas cabriolas de volatim Que é possível crer O volatim é a pessoa que anda na corda bamba Eu deixei-me estar a contemplá-la Súbito, deu um grande salto Estendeu os braços e as pernas Até formar Até tomar a forma de um X Decifra-me ou te devoro Lembre-se que, é claro, a referência aqui é a esfinge Eu não sei se eu coloquei Não coloquei no nosso Quizlet Porque eu vou comentar agora Lembre-se que a esfinge é aquele animal mitológico Que assolava Tebas Se eu não estou enganado Que fazia o seguinte A pessoa passava A esfinge falava Decifra-me ou te devoro E aí ela propunha uma charada Se você conseguisse responder a charada Ela te deixava em paz Se você não conseguisse responder a charada Ela efetivamente te devorava E ela continuou assim Matando a torto e direito Assolando aquela região Até que um dia Édipo O mesmo Édipo do Édipo do Complexo de Édipo Na verdade é a mesma história Só vou tentar não ser tão digressivo E contar essa história aqui Mas esse mesmo Édipo chegou lá E decifrou E não só decifrou Não, decifrou a pergunta que ela fez E a esfinge aí Perdendo a razão de viver A razão de viver dela era ser indecifrável Ela se matou Foi assim que Édipo livrou a região da esfinge Então a ideia olhou pra ele E falou Decifra-me ou te devoro Descobre o que fazer comigo Ou você não vai ter paz E perceba que às vezes nós temos dessas ideias Talvez conforme nós vamos ficando mais velhos A gente vai ficando mais calmo E mais acomodado Mas uma pessoa Pode aparecer um grande amor Uma paixão Decifra-me ou te devoro Essa ideia era nada menos Que a invenção de um medicamento sublime Um emplasto Anti-hipocondríaco Destinado a aliviar a nossa melancolia Melancólica humanidade Então percebam O que é um emplasto anti-hipocondríaco? Então é um tipo de medicamento Que você aplica sobre a pele Se você é hipocondríaco O que é uma pessoa hipocondríaco Vamos lembrar Hipocondríaco é aquela pessoa Que vê doença em tudo Aquela pessoa que vai na farmácia E a farmácia é o céu pra ele Porque ele vai comprar tudo Quanto é tipo de remédio Aquela pessoa que olha Sei lá A maçã Ela vai lá Lava a maçã com todo cuidado Mas aí ela pensa Puxa, mas eu toquei a minha mão E depois eu toquei Eu toquei a maçã Mas eu toquei antes disso Na torneira E essa água Qual que é a procedência dessa água? Será que eu estou comendo maçã Com germes Ou alguma coisa assim? Então é uma pessoa que vê doença em tudo E é claro Isso é muito mais uma doença psicológica Do que qualquer outra coisa Mas o nosso Brascuba Teve a ideia genial De fazer um medicamento Então olha Tome esse medicamento Três vezes ao dia Que você não vai ser hipocondríaco Mais Então essa ideia é genial Na petição de privilégio Petição de privilégio O privilégio aqui É basicamente a patente Você vai fazer uma petição de privilégio Para que você tenha direito Sobre aquele medicamento Na sessão final A gente conversa sobre isso Com mais detalhe Na petição de privilégio Que então redigi Chamei a atenção do governo Para esse resultado Verdadeiramente cristão Todavia não neguei Aos amigos As vantagens pecuniárias Que deviam resultar Da distribuição De um produto De tamanhos E tão profundos efeitos Agora porém Que estou cá Do outro lado da vida Posso confessar tudo O que me influiu Principalmente Foi o gosto De ver impressas Nos jornais Mostradores Folhetos Esquinas E enfim Nas caixas do remédio Essas três palavras Emplasto Brascubas Para que negá-lo? Eu tinha A paixão Do arruído Do cartaz Do foguete de lágrima Do foguete de lágrimas Talvez os modestos Talvez os modestos Me argom Esse defeito Fio porém Que esse talento Me hão de reconhecer Os hábeis Então os hábeis Vão reconhecer Que isso na verdade É uma coisa boa Assim Assim a minha ideia Trazia duas faces Como as medalhas Que virada Para o público Quer dizer Desculpe Como as medalhas Uma virada Para o público E outra virada Para mim Para o público E aí talvez A gente possa Incluir público Aqui O governo Que recebeu A sua petição De privilégio E os amigos Não, eu quero dinheiro Não, eu quero ajudar A humanidade Para o público Estava virada Essa face Para ele Eu quero glória Assim A minha ideia Tinha duas faces Uma virada Para o público Outra para mim De um lado Filantropia e lucro Exatamente o que eu acabei de falar De outro lado Sede de nomeada Ou seja De ter nome De fama De glória Digamos Amor da glória Um tio meu Cônigo De prebenda inteira Costumava dizer Que o amor Da glória temporal Era a perdição Das almas Que só deve Encobiçar A glória eterna Ao que retorquia Outro tio Oficial De um dos antigos Terços Da infantaria Um dos regimentos Da infantaria Que o amor Então esse outro tio Respondia Primeiro de tudo Implasto Como eu falei Para você É a mesma coisa Que implastro Medicamento De uso externo Que sob a ação De calor suave Amolece levemente Aderindo A pele Bom E aí pode ser Algumas outras coisas Mas esse significado Já é O suficiente Nós vimos Que a ideia Do Brascubas Começou a brassejar No trapézio Da sua mente Brassejar É exatamente O que o nome Sugere Mover Os braços Com movimentos Largos Ou violentos Gesticular Fortemente Brassear Por exemplo Contextos Nós podemos usar O marinheiro Brassejava A mensagem Com as duas Bandeirolas Brassejava Como um louco Esse é um outro exemplo E depois Nós vimos Cabriola Eu falei pra você Que é um O que que Na hora que eu falei Eu falei Como é que é Cambalhota Mas da onde que vem Cabriola Cabriola Salto de cabra Então Salto Ou saltito Ágil Leve Desembaraçado Especialmente Quando dado Por brincadeira Ou como manifestação De contentamento Alegria Como uma cabrinha Cabriola Por extensão Pode ser Salto ágil Ou acrobático Em que o corpo Se dobra Ou vira no ar E Cambalhota Esses dois Últimos significados São os que nos interessam Depois nós vimos Volatim Lembre-se que Um outro jeito de falar Volatim É Burlantim Nunca tinha ouvido Isto na minha vida Burlantim E volatim São a mesma coisa O que que Significa Equilibrista Da corda bamba Um outro jeito de falar Isso é Finâmbulo Volatim Como eu falei pra vocês Equilibrista Da corda bamba Volatim Também pode ser O modo de chamar O circo É claro que aqui Nós estávamos falando De uma ideia Que estava ali Na corda bamba Não só Na corda bamba Mas fazendo Gesticulação Com os braços E fazendo Cambalhotas E fazendo Toda uma apresentação Extravagante Ali Depois Vimos Hipocondria É claro Você já sabe O que é hipocondria Então focalização compulsiva Do pensamento E das preocupações Sobre o próprio Estado de saúde Frequentemente Acompanhada De sintomas Que não podem ser Atribuídos A numa doença orgânica Então eu começo a sentir Minha garganta Se fechando E não tem nada Orgânico Comigo É só Essa minha Paranoia De doença Então o que que eu vou fazer Eu vou tomar um medicamento Então vou usar o implasto Brascubas Um outro jeito De falar hipocondria Que eu achei bem interessante É nosomania Nosomania Ok Lembre-se que Nós vimos Privilégio Aqui E privilégio Não é o privilégio Mas é o privilégio De Fazer algo Produzir um medicamento Né Diploma que contém A concessão De um privilégio Então isso que é um privilégio Contém a concessão De um privilégio É a patente Título que assegura Ao autor De uma invenção Modelo de utilidade Ou desenho industrial A propriedade E o uso exclusivo Do seu invento Ou seja Ninguém mais Poderia produzir O grande Implasto Brascubas Conta Contra a hipocondria Lembre-se que O que ele queria mesmo Era fama Porque ele tinha paixão Ao arruído O que que é o arruído? É a mesma coisa que Ruído Só que ruído Em qual sentido? Eu estou escutando um ruído No telhado? Não No sentido figurado Ato que atrai A atenção do público Por todo mundo Ele quer que todo mundo Conheça o seu nome Bom conceito No clássico Você vai ver que Uma grande preocupação Do herói Então por exemplo O que que Aquiles Queria na verdade? Ele queria a escrava dele lá Que foi roubada A mulher que ele amava Compareceu no filme? Não Ele queria a glória Ele quer ser nomeado Ele quer ficar Para a história Ele quer que as pessoas Contem Cantem a sua glória Então é por causa disso Que um guerreiro vai A batalha Perseguindo a glória Então Parece que o tio O tio militar Do Brascobas Tem um resquício Desse tipo de coisa Bom Depois nós Nos deparamos Com a palavra Cônigo Cônigo é um padre secular Pertence A um Pertencente A um cabido A uma Colegiada Ou a certas Basílicas Que segue uma regra E por vezes Goza de um benefício Eclesiástico Então o padre mais importante Padre secular Por oposição ao que? Por oposição ao padre Que não sai O padre que fica Num convento Esse é o padre Que ele trabalha Com o público Segundo significado Religioso Que participa Do colegiado De uma catedral Ou de uma igreja E trabalha Na administração Da mesma Bom E ele era Um Cônigo De Prebenda Inteira O que é Prebenda? Prebenda Pode ser Conesia Ou seja O rendimento Que o cônigo Tem Pode ser A função De um cônigo Nesse sentido É sinônimo De Canonicato Canonicato E por derivação Pode ser Renda da igreja Olha Então nós estamos Falando aí Provavelmente é claro Tem toda aquela Hierarquia da igreja Lembre-se que muito Dessa hierarquia mudou Depois do concílio Vaticano II Que foi lá Nos anos 50 60 Então tem toda Uma hierarquia ali Mas nós estamos Falando que ele chegou Ao ponto máximo Da posição dele Claro que ele não vai ser Um bispo Alguma coisa assim Mas ele É um cônigo Com Na acepção Completa Da palavra E talvez também Estejamos falando Do dinheiro Que ele recebe Depois disso Vimos Que Não sei porque Essa palavra Porque que Tanoeiro Está aqui Eu acho que vai Aparecer Ainda Bom Vai aparecer Daqui a pouco Tanoeiro Ah tá Porque a gente Já terminou Isso No capítulo que vem Vai aparecer Tanoeiro Só mais um Lembre-se do terço De infantaria É um regimento Da infantaria Regimento esse É um termo antigo Do exército antigo Esse tio Costumava A ser parte Desse terço